Fala pessoal, Shark Tuchanayara chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Gabriel. O Gabriel achou a gente lá na postagem que eu fiz no grupo Poker Battle BR, eu acho que é esse o grupo. Que no Mega Game parece que o povo sumiu, velho. Pelo menos pra fazer batalha em U, o povo não quer fazer muito não. E essa semana tá muito tenso de gravar, meu Deus do céu. Mas antes de mostrar o time do Gabriel, vamos mostrar o nosso aí. O nosso time da Carnívora, Ghost Witch, Elvis, Aslan, Poker Face e Tyson. E vê que o Gabriel trouxe aí pra gente, pra salvar a nossa semana, velho. Que tá tenso, velho. Essa semana tá muito tenso de gravar, cara. Eu realmente preciso de uma forga com essas gravações que tá tenso, velho. Tá tenso. Mas vamos ver aí o que o Gabriel trouxe, cara. Vamos ver. Vixe, rapaz. Deixa eu dar uma foto aqui primeiro. Quem tá trazendo aí? Um Elictivire. Um Armaldo. Ali é o Mantine. Puts, como é que é o nome daquele bicho ali? Torterra. Dusk, Knorr e Ludicolo. Rapaz, eu vejo cinco tanques no time, mas eu não sei quem vai ser o... Quem vai ser Tai e quem não vai, velho. Caramba, eu diria... Que o Armaldo é ofensivo e o Torterra é defensivo. É muito difícil escolher, saber quem ele vai... Hum. Eu diria que ele começa com o Armaldo. Será que ele começa com o Armaldo mesmo pra acertar as pedras? Porque o Armaldo é pedra e inseto. Hum. Caramba, eu não posso começar com... Quer saber, eu vou começar com o Tyson, velho. Vamos começar com o Tyson aqui e ver o que que vai dar. Vai ser muito tenso tirar esses Pokémon Tank dele, velho. Vai ser muito tenso. Mas boa sorte aí, Gabriel. Vamos ver aí o que que vai dar essa batalha, mano. E eu espero que pare de bugar. Eu tentei, gente, arrumar, mas tá difícil demais. Eu não sei o porquê tá travando essa semana. Eu gravei a seleção da semana muito de boa. Aí na primeira batalha começou a bugar. Na segunda, continuou bugando. E agora eu não sei como é que vai ficar. Parece que tá normal por enquanto. Por enquanto, mas... É tenso, velho. Ele começou aí com o Torterra. É uma péssima notícia pra mim. Porque eu não posso fazer muita coisa contra esse bicho. Eu vou dar o U-Turn direto no Stealth Rock dele. Mas o que que eu posso fazer? Deu um bom dano, velho. Isso é bom pra mim. Já que ele só pode dar Earthquake, velho. Eu não acho que ele ia pra um golpe de grama. Será que ele ia? Eu vou tentar ir pro Ghost Witch, velho. Vamos ver. Mano, se ele deu um golpe de grama super efetivo, vai ser tenso. Stealth Rock, ok. Tô de boa. Por enquanto, tô de boa. Ninguém no time dele gostaria de tomar um... Ele é defensivo. Tá, parece que ele é defensivo. Mas por que tomou tanto assim do U-Turn? Estranho, velho. Eu vou dar o Willow Isp. Porque ninguém aprecia um Willow Isp no time dele, velho. Ninguém pode absorver um Willow Isp de boa. E no próximo turno eu posso dar um hack. Se eu acertar o Willow Isp, é claro, né? Porque se eu não acertar também vai ser tenso. Tenso, 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 tenso. Esse meu time, o único problema com hazards que eu tenho é com o Aslan. Porque ele é de fogo. Mas fora isso, ninguém se preocupa muito com o Stealth Rock, velho, no meu time. Ninguém. Mas vamos ver o que ele vai fazer com esse Torterra, velho. Se ele vai ficar, absorver o Willow Isp. Eu diria que ele troca, velho. Mas o problema é... Ninguém quer tomar um Bunny. Esse que é o problema, velho. Ele não quer tomar... Tipo, se ele entrar com o Dusk Nor, velho, que seria... Uma boa escolha. Não, não seria, pera. Porque se eu tivesse dado um golpe... É, ele vai trocar. Porque se eu der um golpe de Ghost direto, o Dusk Nor ia morrer. Ele foi pro Mantine, ok. Ah, o Mantine é a melhor escolha dele. Eu dei o Willow Isp e acertou. Pelo menos isso. E esse Mantine vai tomar um... Um dano passivo aí por enquanto. Ok. Eu não acho que esse Mantine me mata em uma. Porque a Special Defense do Mismedes é muito alta. Sendo assim, eu vou dar um Hex, velho. Vamos ver o que é que tira desse Mantine. Eu não queria ir pra outro Pokémon. Eu não tenho troca pra Pokémon Special, velho. É, eu não tenho. Eu não teria. Eu poderia fazer que nem eu fiz na primeira luta. E ir pro Skam Tank. Ele vai trocar o Mantine, ok. Ele vai tomar um outro dano aí com outro Pokémon. Que foi o Cormano. Que é... O Ludicolo, ok. Ok. Dei um Hex direto aí nesse Ludicolo. Deu um dano, hein. Mas agora... Acho que eu posso dar um Thunder Wave nesse bicho. Eu vou dar um Thunder Wave, velho. Paralisar esse bicho aí. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Ele ficou paralisado. Usar do Rain Dance, ok. Mas o bom é que... Mesmo com o Rain Dance, o Paralise vai cortar a Speed dele por um quarto, se eu não me engano. Ele tá com um quarto da Speed. Então eu vou conseguir ser mais rápido que esse Ludicolo. Eu usei o Hex aí. Vamos ver quanto é que tira agora. Nossa, não foi o bastão. Ih, deu Hydro Pump. Eu caí. Ah, meus nerds. É, eu caí. Mas caramba. Foi... Deu pra fazer alguma coisa ainda? Deu pra fazer alguma coisa? Relaxa. E a Life Orb, ele caiu junto. Ok. Ah, que tenso, velho. Hum. E quem você entraria agora? Porque eu não tenho mais entrada pro... Pro Tor Terra, velho. Isso que é o tenso. Hum. E o Elvis é fraco, ah... Preciso que essa chuva passe logo. São cinco turnos, só foi o primeiro até agora. Eu diria que ele entra com o Tor Terra. Hum. Tá, digamos que eu entre com o Aslan. Ele entra com o Tor Terra. Eu troco pra quem depois? Poker Face, velho. Caramba. É uma escolha difícil, velho. Eu vou tentar ir pro Tyson. Mas foi muito tenso, velho. Eu não pensei que ele ia dar um Hydro Pump. Ele troca o Tor Terra. É muito tenso. Eu não tenho troca pra esse Tor Terra. Eu não tenho troca mesmo, velho. Pra esse bicho. Hum. Tá, digamos que ele vai dar um Earthquake. Mãe, pode ficar dando Earthquake aqui até amanhã, velho. Que tenso. Vou dar um E-Turn, velho. Vou ter que sacrificar outro Pokémon. E aí, meu irmão. Ai, Tor Terra. Por quê, mano? Por quê? Tirou aí mais um pouquinho de dano. Eu não acho que o Grama resiste a lutador. Então o Close Combat vai matar ele na próxima. Eu preciso do Poker Face pra parar o... Caramba. Não, ele vai dar um Earthquake, velho. Certeza. Tá, eu preciso do Elvis. Nossa, escolha difícil. Vou ter que ir pro Poker Face, velho. Acho que é minha escolha. É, eu vou ter que ir pro Poker Face. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai, que tenso. Esse time fraca até é muito tenso, velho. Ele foi pro Toxic. Menos mal, velho. Menos mal. Menos mal pra mim. Ok. Toxic, Stealth Rock, Earthquake e... Seed Bomb? Qualquer coisa que eu fizer nesse bicho agora vai ser inútil, mano. Dou um Scout pra ver se ele tem o Seed Bomb. Acho que vale a pena, né? Porque... Mano, eu preciso do... Preciso do Asno pra alguma coisa. Não, o Asno não dá check em ninguém, velho. Posso fazer agora... Ai, quer essa chuva, velho. Essa chuva que eu tenho. Quer saber, eu não vou sacrificar o Asno, não. Eu vou tentar dar um Toxic nesse bicho. Ele vai tirar o Tor-Terra? Maravilha, velho. Maravilha. Talvez ele tenha previsto a minha troca. Ele foi pro Mantine, que o Mantine já tá burning, ok. Tá. Justo, justo, justo. Burning, 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 burning. Tá, o Mantine tá... Vixe, velho. Tá muito tenso esse matchup. Pelo menos o Burn tá cancelando o Leftovers dele. Enquanto essa chuva não passar, vai ser muito tenso derrubar esse time. Eu tenho que ir pro Elvis. Mano, eu vou ir pro Elvis. Eu tenho que ir pro Elvis. Ai, velho. Porque eu não poderia tomar o Scald com o... Com o Exire. Bubble Bean? Que? What? Tá, a chuva parou. Pelo menos isso, velho. Mas o que que aconteceu aqui, velho? Bubble Bean? Mano, que que é isso, velho? Que que é isso? Que golpe é esse no Mantine, velho? Eu prefiro dar o The Fog ou atacar esse bicho? Com quem ele entraria? Não, acho que eu prefiro dar o The Fog, velho. Mano, eu vou dar o The Fog primeiro. Ele vai tirar o Mantine, ok. Poderia ter dado um dano de graça aí no Pokémon que ele tá entrando. Não tá travando, né? Não, por enquanto ainda não. Mas tá tenso, velho. Eu dei o The Fog aí e me livrei dessas pedras. Agora o que que eu faço, velho? Contra esse bicho. Ele pode querer se setar, mano. Hum. Mas se ele querer se setar, eu posso entrar com o Poker Face. Vou entrar com o Poker Face agora. Ah, pelo menos a chuva sumiu, velho. A chuva sumiu pra mim. Isso é muito bom. Ah, ter perdido a Ghost Street foi tenso. Agora ele vai dar Starfrocks. Caramba, ele tem dois Starfrocks no time. Pô, se eu soubesse, tinha ficado. Ai, cacilda. Você volta pro Mantine? Eu acho que você volta pro Mantine, velho. Porque o Mantine tanca muito bem o Koyxire. Hum. Mano, eu vou voltar pro Elvis. Eu acho que ele troca. Ele vai trocar o Armaldo aqui. Porque o Mantine tanca muito com o Koyxire, velho. Ele tem Water Absorve. Ele tá burning. Eu não posso dar Toxic nele. E o... Ai, que tenso. Que tenso. E ele tem dois Stealth Rockers no time. Então tá muito tenso de ir contra isso. Pelo menos de pouco em pouco, o Mantine vai perdendo vida no Burn ali. Pelo menos isso, velho. Quer saber? Eu vou dar o Poison Jeff dessa vez. Vamos ver quanto é que vai tirar desse Mantine. Tá, o bastante pro próximo matar. Hum. O bastante pro próximo matar, velho. Pro próximo matar. E tem alguma resistência à Poison? No time dele. Deixa eu ver. Não, acho que não. Qualquer um que entrar vai tomar um bom dano. Vou dar o Poison Jeff. Ah, Mantine. Você vai cair, pelo menos, velho. Pelo menos você vai cair, Mantine. Eu sei que eu disse que eu me importo muito com as pedras, mas 25% no... No Aslan talvez faça falta depois, né? Talvez faça falta, mano. Ele vai entrar com o Elictivire. Ok. Talvez você seja... Mano, eu prefiro dar o dano nesse Elictivire. Bora dar um Sucker Punch, vai. Tirar o maior dano possível desse Elictivire. Tirou ele mais da metade e vai dar o Earthquake, ok. Eu preferia dar um bom dano nesse bicho. Eu já vejo que item ele é também. Vamos ver. Se tirar um... Ele é Life Orb. Maravilha. Bom saber disso, velho. Muito bom saber disso. O que quer dizer que o Aslan é mais rápido do que todo mundo no time dele. Ele perdeu todas as resistências ao Aslan. Bora entrar com o Aslan agora. Bora lá. Vou perder 25%, ok. Tá, eu vou dar o Flamethrower primeiro. O Flamethrower é o seguro primeiro. Vai trocar o Elictivire. Quem vai entrar? O Armaldo, será? Dusk Gnor. Eu vou ser mais rápido que o Dusk Gnor e ele não pode me dar... Ele não pode me dar... Shadow Sneak, velho. Vai ser um Dark Pulse. Com... Ele também não pode me dar o Willow Isp, que é muito bom. Vamos ver quanto é que vai tirar. Nossa, não bastante. Caramba, que bicho defensivo. Rock Slide. Aslan! Aslan! Caramba, Aslan! Muito bom, Aslan. Caramba, bora dar outro, velho. Bora, Dark Pulse. Sobreviveu, velho. Puts. Grila, velho. Como esse bicho é tanque, mano. Sobreviveu com o Sete. Maravilha, velho. Maravilha. Você não pode me dar... Você não pode me dar Shadow Sneak, velho. Aslan! Caramba, você é um guerreiro, mano. Você é um guerreiro. Ele deve ser a South West. Por isso que eu estou tirando um pouco. Porque é super efetivo, mano. De um Aslan... Não afeta. Como assim, velho? Que bicho defensivo. Que bicho defensivo, mano. Caramba. O próximo Pokémon... Tá, se ele tiver Aquajet no... No Armalda, ele deve ter. Isso é um problema. Mas é sacrificar agora o Aslan? Ou eu dou... Ou ele só está blefando? Mano, não faz mal, porque... Com quem sobrou, velho. Eu acho que eu consigo matar com o resto. Então bora dar um Flamethrower. Ele não tem, caramba. Ele estava blefando. Bora tirar um bom dano desse Armaldo, então. É neutro, mas tudo bem. Ele vai dar um X-Scissor aí. O Aslan vai cair. E eu posso spamar... Ele tem o quê? O Armaldo... O Liquid Fire e o... O Liquid Fire e o... É, eu posso spamar... Close Combat, velho. Eu acho que eu posso spamar Close Combat. Não é? Mano, eu vou spamar Close Combat pra cima desse bicho. Bora lá, Tyson. Você tirou esse Scarf, cara. Não tem por que eu temer esse Armaldo. Mano, se ele sobreviver eu vou chorar, velho. Bora Close Combat. É Stab, mano. É 120 de Power. Você não vai sobreviver. Ai, Armaldo. Mano, eu espero que você não sobreviva, velho. Não estou travando, né? Nossa, estou com medo da força. Cai. Nice, boa. O Armaldo caiu. Faltam dois. Faltam dois, velho. Ele não tem mais imunidade pro Close Combat, velho. Bora lá, bora lá. O problema é se o... Não, ele era Life Orb, verdade. Então eu vou conseguir dar um Close Combat nele também. Tor Terra. Está com mais da metade da vida, velho. Mas quanto mais baixo deixar esse bicho, melhor. Bora dar outro Close Combat. Pelo tanto que o Will Turner está fazendo, acho que o Close Combat mata, velho. Não matou caramba, velho. Ah, porque o Will Turner era super... Ah... Sintesis? Huh? Não, mesmo assim eu não posso... Caramba, esse bicho vai me tancar pra caceta, velho. Sintesis, Stealth Rock... Tá, então talvez você não tenha, velho. Huh? Vou pro Poker Face. Tá, agora eu vi que está travando. Puta que pariu, velho. Eu não acredito que está travando ainda, velho. Como assim, mano? Como assim? Só preciso dar um... Um Tóxico nesse bicho. Um Earthquake? Um Earthquake é o único golpe que ele tem. Ah, um crítico. Filho da mãe. Mas eu só preciso dar um Tóxico nesse bicho, velho. Hmm, jogo seguro e dou o Recover primeiro. Que é o primeiro turno de Tóxico. Ahn... Vamos jogar seguro, vou dar o Recover primeiro. Porque ele deu um crítico naquela hora. Ele vai trocar, então eu vou curar o... O Kwekzaia aí no máximo possível. Nossa, eu podia ter dado um Earthquake nesse bicho, velho. O problema é, se eu cair com o Poker Face, eu perco o Outer Terra. Arrisco você ter... Hidden Power Grass? Porque a última vez que eu arrisquei, velho, eu perdi o Poker Face nisso, mano. Caramba. Eu tenho que sacrificar alguém, então. Pra dar um Scout. Tá, o Carnívora... Provavelmente não vai fazer muita coisa, porque... Os dois tem Earthquake, então é um... Hmm... Que eu posso... Tá. Se eu sacrificar o Tyson... Não, acho que o Carnívora é o menos importante. Mano, eu vou ir pro Carnívora. Eu preciso do Tóxico e do... Do Kwekzaia, mano. Se não, eu não consigo tirar o... 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 O Torre Terra. Cross Chop. Pra mim, isso é bom, velho. Pra mim, isso é bom, mano. Hum... 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 Bora dar o Sucker Punch. Você troca agora? Hum... Será que você troca? Ele trocou. Ok. Caramba, podia ter dado o Play Rough. Tá travando de novo. Ok. Ok. Só preciso dar um bom dano nesse Torre Terra, velho. É tudo que eu preciso. Acerta, Play Rough. Acerta. Velho, eu não tenho... Eu não tenho, velho. Caramba, mano. Eu não... Véi, não é possível um negócio desse. Era só acertar, mano. Não acredito no negócio desse, velho. Cagou legal. 90% de chance, velho. 90%. Cássia. Tá certo que... Tá, as últimas batalhas eu também tive uma sorte do caramba. Vamos pro Poker Face. Véi, que tenso, mano. Que tenso, que tenso, que tenso. Vou dar um Toxic nesse bicho. Ou no... Tanto faz em quem eu dar. Ele vai trocar, ok. Hum. Eu devia ter dado o Earthquake. Eu sabia que ele ia trocar. Eu sabia que ele ia trocar. Eu podia ter dado o Earthquake de boa. Não tinha necessidade de ter feito isso. Tá, o bom é que eu sei que esse bicho não tem... Que esse bicho não tem... Como é que fala? Que de Power Grass. Senão ele teria usado. A não ser que ele tenha previsto, velho, a troca. Vou dar um Recover. Ele vai dar o Cross Chop, ok. A combinação de Life Orb e Toxic deve ser o bastante pra esse bicho cair. Deve ser o bastante. Bora, Guaxire. Só preciso que você acerte um, velho. Um Toxic naquele bicho. Bora, Guaxire. Bora. Nice. O Elictivire caiu. Caramba, velho. Vai ser muito próximo. O problema é que eu já estou com dois turnos de Toxic, velho. Vai começar a acumular muito. E eu tenho que acertar o próximo Toxic, velho. Eu tenho, mano. Eu não tenho outra escolha. Bora. Toxic. Que é o único jeito de tirar esse Torterra, mano. Senão eu não vou tirar ele. Deu Earthquake direto, ok. Acertou. Nice. Mano, se eu tivesse acertado aquele Play Rough, mano, teria sido muito mais fácil. Tá, o Toxic agora vai acumular nos dois, velho. Eu vou sair agora com o Poker Face, mano. E deixar o Toxic acumular nesse Torterra. Tá. Bora pro Tyson. Eu só vou voltar pro Quagsire quando o Toxic já tiver acumulado muito nesse bicho, velho. Bora lá, bora lá. E deu outro Earthquake, ok. Será que é o bastante pra tirar o Tyson? Não foi, ok. Eu vou poder dar um dano nesse bicho, pelo menos. Não, eu vou pro Close Combat, velho. Não, eu vou pro Close Combat, velho. Tá, tirou um bom dano desse bicho. E ele vai dar um Earthquake, ok. Ok, 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 ok. Me deu um crítico ainda, cara. Caramba. Tá, mas nessa luta de... De Toxic, o dele vai ter mais turno, velho. O dele vai ter muito mais turno que o meu. Olha o tanto que já tá tirando esse Toxic, mano. É wall contra wall agora. Se ele me der um crítico, eu morro, mano. Isso que é o tenso. Isso que é o tenso, mano. Se ele me der um crítico, eu morro. Vou dar um Recover. Earthquake. Não foi o bastante. Ah, esse Quagsire. Poker Face. Mamamá. Mamamá. Vamos ver se o Toxic acumulou bastante pra tirar esse resto. Ai, Quagsire. Caramba, salvou minha vida agora, velho. Na frente de um Pokémon de terra, mano. Como pode... Na frente de Pokémon de grama, mano. Caramba, Quagsire. Você é mito, mano. Você é mito. Poker Face. É só dar Recover, velho. Ele vai deixar cair pro Toxic. Mano, se ele der um crítico, eu morro. Não, não deu um crítico. Eu vou ganhar no Toxic então. Ah, Senhor. Que bicho tenso, velho. A sorte que ele não tinha golpe de grama. A sorte, cara. A sorte. Meu Deus do céu. E até... Mano, semana que vem eu tenho certeza que eu vou ter arrumado esse problema da câmera, gente. Me desculpem mesmo essa semana inteira, velho. Tá tenso. Eu não sei o que aconteceu com o... Com o computador, velho. Ele tá travando do nada assim, velho. Mas tá tenso. Gabriel, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pra essa batalha. Que foi... Olha isso, velho. Tá travando ainda. Que foi tenso demais essa batalha. Caramba, gente. E, pessoal, se vocês gostaram dessa batalha, lembre de deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E lembre-se, para não perder nenhum conteúdo, fique de olho no Tubarão.